Já devem conhecer a relação entre multiplicação e divisão. Por exemplo, se eu tiver 3 vezes 6 igual a 18, isto é a mesma coisa que ter 18 a dividir por 3 é igual a 6, que também é a mesma coisa que ter 18 a dividir por 6 e dizer que isto vai ser igual a 3. Neste vídeo nós queremos fazer a mesma coisa, mas com expressões que envolvam frações. Então, vamos supor que eu vos dizia que 1 quarto a dividir por 2 é igual a 1 oitavo. Se quiserem escrever esta mesma relação, mas usando um produto, como é que nós podemos fazer? Bem, nós podemos dizer que isto é a mesma coisa que dizer que 1 quarto é igual a 1 oitavo vezes 2. Muito bem, vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que eu vos dizia que 42 é a mesma coisa, que 42 é igual a 7 a dividir por 1 sexto. Mais tarde, vamos ver como calcular isto, como calcular 7 a dividir por 1 sexto. Mas vamos supor que eu vos pedia para representarem esta relação em termos de multiplicação. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos fazer juntos. Então, se 42 é 7 a dividir por 1 sexto, isto é a mesma coisa que dizer que 42 vezes 1 sexto, vezes este 1 sexto, vai ser igual ao 7. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Imaginem que eu vos dizia que 1 quarto a dividir por 6 é igual a ponto de interrogação. Será que nós conseguimos reescrever aqui esta igualdade em termos de uma multiplicação? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Bom, nós não sabemos quem é este ponto de interrogação, mas sabemos que 1 quarto a dividir por 6 é igual a isto. Bem, então nós podemos reescrever esta igualdade da seguinte forma. Se 1 quarto vezes 6 é igual a este ponto de interrogação, então quer dizer que o ponto de interrogação vezes 6, vezes 6, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 quarto. Então, o que nós temos em cada uma destas situações, no fundo é esta relação aqui. Só que aqui nós tínhamos com números inteiros, enquanto que aqui neste caso aparecem frações, ou eventualmente aqui um ponto de interrogação para representar uma certa fração ou um número inteiro.